Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal, gratidão a todo mundo que está chegando, se inscrevendo, deixando seu like e comentando aí nos vídeos. Pois é gente, eu não quis deixar passar essa matéria hoje da Virgínia Fonseca, porque o que eu percebo, eu nunca vi uma menina mãe de duas princesinhas ser tão julgada na internet como essa menina é. Se ela trabalha é porque ela não dá atenção para as filhas, se ela não trabalha é porque ela vive nas custas do Zé Felipe, se ela é a Virgínia é porque ela casou com o Zé Felipe, enfim, o que eu vejo dela, porque eu acompanho ela todos os dias. Eu vejo os stories da Virgínia todos os dias e vejo tudo, porque eu amo aquelas menininhas, eu acho uma graça e a forma como com que ela cuida dessas crianças, gente, é inadmissível a gente ver tantos ataques, ainda mais vindo de uma pessoa como o Evaristo, que é um jornalista aí, conhecido na mídia, me deixou triste ele responder a um Twitter irresponsável, a um Twitter onde a pessoa só pode ter ódio dentro do coração dela, para dizer aí que essas pessoas que falam que a Virgínia não cuida das filhas é porque elas, eu acho que o único, o único motivo é a inveja, é porque ela tem condições de ter babás, as babás cuidam das filhas, só que gente, ela está o tempo todo na casa dela, com as crianças, as babás estão ali porque assim a Virgínia trabalha demais, quando a Virgínia viaja, que ela pode fazer, que ela viaja de férias, ela leva as babás junto, então, para mim, isso chama-se inveja, pessoas invejosas, porque essa menina está conquistando tudo que ela merece, como mãe, como esposa que ela é, como profissional, porque ela trabalha demais, quando ela viaja sem as filhas, é por conta do trabalho dela, mas ela não deixa de estar ali dando atenção, ela faz face time com as meninas, enfim, acho que essas questões, esses julgamentos em cima dessa menina, tem que parar, essas pessoas que causam ódio na internet, sabe, vão lá nos comentários dela, ai, assim é fácil ser mãe, ai, desse jeito é fácil ser mãe, gente, ela não é uma mãe que abandonou o filho, não, ela está ali 24 horas por dia, eu vejo os stories dela e ela trabalha dentro da casa dela na maioria dos dias, ela faz muito eventos, ela viaja bastante também por conta do trabalho, mas a maioria dos dias ela está ali na casa dela, junto com aquelas crianças, com as duas, com as duas, a Maria Alice e a Maria Flor, que são duas pérolas, duas joias, muito bem tratadas, muito amadas e tem a avó, a dona Margara, que fica ali também no apoio com essas crianças, então acho injusto e acho que isso tem que parar, amo a Virgínia, adoro tudo que ela faz, adoro ela como mãe, como profissional, enfim, gente, eu vou deixar aqui, a mãe se pronunciou, o Zé Felipe também, a Poliana também, que é a sogra dela e é isso, meu sentimento, fica aí o meu repúdio a essas pessoas invejosas que, aí eu falo, né, denigrem uma mãe que não merece e apoiam outras que merecem aí, na verdade, ouvir umas verdades e lerem umas verdades, mas parece que as coisas hoje em dia estão invertidas, né, mas fiquem aí com os vídeos, gente. Eu cheguei de acordar e na hora que eu entro aqui na internet, eu vejo tanta coisa ruim que me deixa extremamente chateada, eu às vezes não gosto de dar minha opinião, porque tá tão perigoso que você dá a sua opinião, as pessoas interpretam de outro jeito, criam coisas na cabeça delas e que você acaba sendo julgada e vista de outro jeito, mas eu quero falar uma coisa pra vocês, vamos usar a internet a nosso favor, a internet tem um poder enorme, então vamos usar pra passar mensagens positivas, pra passar uma mensagem de superação pro outro, aquele outro que tá lá deitado numa cama de hospital, vê seu vídeo, você passa uma mensagem boa, vamos usar a internet pra gente evoluir, pra gente crescer, que é o objetivo da gente ter vindo aqui nessa terra. Tá foda, meu bem, sabia que eu não queria mais uma confusão que eles são boas, mas tá foda, e meu recado é pro Evaristo, também como chama Evaristo, pelo amor de Evaristo, vai tomar foda. E o bagulho é esse aí mesmo, véi. É, foi, tá ligado? Muita gente querendo vir falar merda, achando que, que até na internet a gente fica muito grandão, né? Fala o que quiser e as paradas não é desse jeito não. Muita gente folgado, chega atrás de perfil aqui, de essas porra e fica falando merda e na cara não fala, porque leva um e tal. E é isso, tá ligado? Gente, tudo bem com vocês? E eu vou te falar, tem gente que é tão ordinária, tão ordinária, que levanta e fala assim, de quem eu vou estragar o dia hoje? De quem eu vou falar mal? De quem, pra quem que eu vou destruir o dia hoje? Esse tal de Evaristo aí, Evaristo Costa, Evaristo Bosta, tem coragem de falar isso da minha filha, a Virgínia, uma super mãe, uma mulher hiper mega, trabalha, dá conta do trabalho, é uma excelente esposa, é uma excelente mãe. Você não sabe de nada, cara. Você não convive com ela, o dia a dia dela? Como é que você tem coragem de fazer uns comentários? Tô uma idiota. Disse que é estudado pra jornalismo, né? Diz que é jornalista. Não, meu filho, você é um palhaço, idiota. Você tem coragem de falar mal dela assim, se você não sabe da vida dela? Eu sei pra quê. Pra ganhar biscoito não tem como ganhar, né? Não tem como, você não tá fazendo ibope? Pra fazer um ibopezinho. Não tem como, você não tá fazendo ibope.